E aí, mano, dá licença aí logo, porra, tá bom, os doidos aí, tio. Dá licença, porra, rapaz, isso aí, mano. Dá licença você que tá que nem doido aí, tio, com essa porra aí, atropelando todo mundo aí. É, atropelando quem, filho, cê é louco? Posso estar nessa porra dessa moto, sabe? Você retardado, irmão, as ideias dos caras ficam atropelando aqui, velho. Tô começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano. Não sei o que tá acontecendo aqui não, mas eu vou umas gotinhas de sanguezinho ali no chão, velho. Quero saber se o cara tá com o dinheiro, velho. Aí, mano, vou guardar a moto aí, ó. Ô, mano, ô, mano. Porra, só foi coçando a minha moto mesmo. Calma aí, desculpa aí, mano, pra você querer, velho. De novo, velho. Foi mal, aí, mano, desculpa aí. Tá aí, querendo. Calma aí, velho, calma aí, calma aí, velho, calma aí, foi mal. Eu queria perguntar aí se você vende um carro pra mim. Não dê carro, mano, tem um cara de... Vendedor de carro, caralho. Ah, não sei, velho. Tomar no... Ô, caralho. Porra. Deixa eu ver aqui, nem sei se eu mandei. Não, mandei não. Porra, os caras ficam encostando nos outros, mano. Tô doido já pra testar essa arma, caralho. Então deixa o like, se esquece no canal, ativa o sininho aí, mano. Vamos ver, mano, mandei mensagem tipo, ô, esse cara que tá me dê velho. Não me retornou ainda. Barulho de serena aqui, de policinha. Será que ela tá verde, rapaz? Bora. Você quer dirigir pra mim, mano? Nossa, esses dois caras de moto aqui já tá meio que cercando. Ela tá preparadinha aqui. Não quer paradinho, não tinha nada de cabeça dele ali. Só nós corre? A moto corre. Mas quer vender droga, porra? Hã? Entendi, parece que você já falou que quer vender droga. Não, depende. Você quer? Eu não. Deu boa. Porra na favela, lá. Aqui não pega não, mano. Na retinha? Duvido. Na retinha não pega, mas... Será que vai ter alguém aqui, velho? É difícil, hein? Ah, tem, pô. Tem uns caras aí sim, mano. Vou ir em cima na casa, rapidão, rapidão. Pô, porra aí, bebê, papá. Só tem um cara aqui só, velho. Olha o chutão, chutão, chutão. Vixe. Vixe. Mais um chutão lá na frente, olha lá na frente. Vixe. Olé. Mano, aquele carro de Gabriel sumiu, velho. Eu não faço ideia pra uns que aquela porra foi, velho. Na moral, aquele bicho ali, depois do vídeo ali, não sei se ele viu o vídeo, tá ligado? E... E nunca mais apareceu, né, velho? Que é foda. Isso acontece, cê sabe, né? Metagame do caralho. Mas fazer o quê, né? Mas sei que o cara nunca mais apareceu, velho. Hum. Só olha só, mano. Tenta reagir, não, que eu dou uma bala na sua cabeça, mano. Paradinho do lado. Essa moto aí faz quando é na reta, mano? Esta. Faz... Eu não sei quanto é que faz. Falaram que pega 400, é verdade? Esta aqui, não. Não, pode crer, pode crer. Mas... É português de portugal. Português de portugal. Ah, tem um monte de português que eu vou ver o vídeo aí, mano. Salve aí, mano. Português de portugal. Todo cara que encosta de meu lado só... Bora, bora bater um racha, bora bater um racha. Nossa, já puxava na cabeça dele, velho. Vou nem responder, mano. Bora bater um racha, rapaziada? Vou nem responder, mano. Esse moleque encostou na minha moto de novo, velho. Não, mas é que cê quer que eu pague aí o seu conserto, sei lá? Não sei, mano. Não mexa com essas porra, não, velho. Não, velho, se eu queria ver... Não, dois, hein. Se você... Desse no veículo, cidadão, desce no veículo aí. Ô, filho, te encosta aí, vai. Tá bom, tá bom. Mano na cabeça aí, encosta lá. Bora lá, bora lá. Tá me vendo aí? Bota a mão na cabeça aí, ô, pra você dar. Tá me vendo aí, ô, de preto? O que que eu fiz, mano? Tá uma parada aqui, velho. E agora? Pode ver, mano. Tá doido, velho. E aí, cidadão? Você tá com alguma coisa de legal com você ou no veículo? Ô, mano, esse cara aí, esse cara aí, olha. Ele pontou o teaser pra mim. Esse cara te apontou o teaser pra mim. Esse cara te apontou o teaser pra mim. Então, senhor, vai me revistar aí. Você não vai ver nenhum teaser. Ele me ameaçou de morte com o teaser. Você não vai me ameaçou de morte com o teaser. Me ameaçou de morte com o teaser. Claro, mas só pra falar. Próxima vez que você vim aqui, eu vou acatar como desacato. Vou te levar preso. Tá bom, tô aqui no cantinho. Isso. O que que eu dou do SS1000 aí? É minha, é minha. O que que eu destranco aqui pro senhor? Aqui, ó, aqui, ó. Posso dar de novo. Tô te revistando aí, ô? Sim, senhor. Bora, vai, bora. Posso estar lá. Tá bom. Posso estar lá, filho. Tá bom, peraí. Gostar onde que você quer lá também? Ali na minha frente. Tá bom, tá bom. Botei a mão na cabeça aí. Seu Tonhão da Silva, 32 anos, correto? Já. Fala mais alto aí, porra. Eu vou estar fazendo uma revista no veículo do senhor. Vou pedir pra que você abaixe a mão e vire em frente pra mim com as mãos pra frente. Correto. Qual o motivo, senhor? Não tô entendendo. Claro, só eu. Ô, cidadão, o motivo é que a gente tá com o suspeito de uma BW, por isso que o rapaz aqui também foi parado, tá? Ah, corre. Beleza. Toda BW, o Lago tem que ficar parando. Então, a BW ali atrás nem nem parou ninguém. Tudo certo aí, Doutor? Posso se liberar? Se o senhor vai me revistar, como é que vai ser? Um segundo. Espera aí. Tá bom, claro. Vale a pena. Vai verificar aí, tio. Só pra verificar. Só pra deixar claro aí, senhor. Não quero arrumar treta não, mas aquele cara ali lá na garagem 2 tinha apontado o Taser na minha cara lá na garagem. Ah, então, Doutor, o senhor vai ter que mostrar alguma prova disso aí. Não sei lá, você vai ficar correndo aqui mesmo? Positivo. Tinha uns caras na hora. Eu acho que se eu encontrar um dos caras que tava lá, eu acho que eu testemunha, né? Ô, faz silêncio aí, ô, de preto, por favor. Certo. Você vai estar sendo liberado aí, disponha da Polícia Federal. Ó, Doutor, muito obrigado. Mas o rapaz aí ficou parado aqui querendo vender droga. Fiquei esperto. Positivo. Tá metendo louco esse cara aí, tá metendo louco. E aí, senhor, não, tá uma coisa de legal com o senhor Uru na moto. Claro que não, senhor, claro que não. Aquele cara ali tá metendo louco. Claro que não, tô te fazendo um acústico. Toma, trouxa do caralho. Querer meter o doido, né, mano? Meti a Taser na cara daí, não. Meti foi uma pistola mesmo. Ele achou que era uma Taser, tá ligado? Ficou costumando a porra da minha moto, mano. Esse cara é doido. BMW roxa, tranquilo, BMW roxa. Chegou mais polícia. Que que é? Tá aí, velho. Você tá metendo com aquelas paradas lá. Ô, porra. Que que é? Cheguei, cheguei. Deu ruim, rapaziada. Não, o cara faz só coisa errada. Você tá metendo com aquelas paradas lá ainda. Que parada, moleque? Você é doido, caralho. Um papo retardado é esse, caralho. Não, tu lembra dia desse? Você pediu a moto expressada pra... É, mas os caras passando aí, você não viu não, porra? Ah, não ouviu ele falando não, vendo? Ah, parece que é idiota, mano. Que que é? Porra. Parece um animal, porra. Os caras passam do lado. Esse bagulho não? Ô, irmão. Fala. Quer botar um rachinha não? Racha? É. Depende, quem perder passa o carro. Não, vale a pena. Ó, quem perder passa o carro, porra. Tu tem carro? Não, passa a moto. Quanto é que pega esse carro aí na reta? Trezentos e pouquinhos. Quanto? Sua, ô filha da mãe. Trezentos. Trezentos e poucos. Aí, dá pra fazer uma racha, mãe. Quem perder passa o carro, porra. Ah, aqui? Quanto é que cê tá querendo? Ô, do carro. Ô, do carro, do carro. Oi. O senhor tá interessado aí num DB10 aí? É, tá. Passa baratinho. O cara é usuário, mano. Nem chega esse negócio aí. Que usuário o quê? Tá metendo louco aí pra cima de mim. Vai querer fazer um negócio ou não, mano? Pá, não. Vamos valendo dinheiro. Quatro. Ah, vamos começar, vamos valendo uns dois mil, porra. Ah, cê tá me tirando, mano. Isso aí é o que eu gasto de gasolina, velho. Quanto tu quer, então? Cinquenta? Cinquenta pau? No mínimo, meio milhão, velho. Então, bora, então. Meio milhão, valendo? Agora? Agora, agora? Agora. Se for competição aí de velocidade, eu vou competir também. Ninguém te chamou, não, irmão. Aí vai ficar quanto? Meio milhão mesmo? É, meio milhão, pô. Tem meio milhão, hein? Ah, tem até duzentos milhão. Então, bora. Vou botar ali na rodovia ali, até lá no presídio. Quem chegar primeiro, vem. E se não pagar? Não, eu falo. Tu paga. Olha, olha que eu vou querer competir também, eu vou competir também. Deixa eu ver. Tá com medo? É, tá com medo? Meio milhão, vai, nós dois. Acho que esse cara aí tá com medo aí. Esse cara tá com medo aí. Demorou, demorou. Vai lá, então. Aquele carro ali corre mais do que o meu. Você acha que eu vou pagar, né, mano? Quero assistir, eu quero assistir. Quero assistir isso daí. Quero ver se esse cara da volta vai pagar mesmo. Se eu ficar perto de mim, você vai tomar o time de sua cabeça, mano. Sei lá, eu vou ficar de longe. Eu quero ver se tu vai pagar mesmo. Você é banqueiro, caralho? Você é fiscal dele agora? Pô, mano. Esse buraco seu. Tá devando na reta ali. Vamos pegar na retona ali mesmo, né, tio? Porque aqui não dá não. Mano, se esse carro dele for mais rápido que minha moto, eu tô achando que é, velho. A gente tá metendo louco, 300 e um pouquinho, velho. Quando sinal fechar, hein. Isso aqui é? Quando sinal fechar, até lá no... Tranquilo, tranquilo. Calma, calma, calma. Sinal fechou muito rápido aqui, mano. Quando abrir, quando abrir, então. Até lá no prefeito. Não vale mentira, né? Você falou que esse carro seu pode chegar no pouquinho e 300, né? É, 300 e pouquinho. 300 e pouquinho. Temorou, então. Até lá no prefeito. Aí, senhor, senhor, senhor. Cara, eu sinto muito de dizer aí, mas esse meu aqui pega 360 na reta, entendeu? O senhor tá um pouco na desvantagem aí, se é que me entende. Abre o sinal do caralho. Porra, eu tô indo pro sinal aqui e nunca abro, mano. Não fudendo. Não pega. Não pega só 300 aí, não. É, você tá ficando doido? O cara tá com 400 quilômetros lá já, velho. Nem ferrando aquilo aí e pega só 300 um pouquinho. E eu não vou pagar. Nem ferrando. Hum, tá metendo louco, tio. Aqui, eu tô 360 já, velho. O carro dele ainda tá uns 400 por hora lá, velho. Nem ferrando. E ele que tem que me pagar agora. Tá no contrato, tio. Mentiu, tem que pagar, mano. 300 e pouquinho no buraco dele. Tá metendo o caô, né? 345 pegou. Não, 345 não é o caralho. Minha pegou 360, mano. Não tem essa história, não. A minha tem arrancada, pô. Não, não tem essa história, não. Não, o senhor chegou a mais de 400 fácil, velho. Acho que eu ganhei ele. Chegou a mais de 400 fácil o carro seu aqui, velho. Não, não chegou a mais de 400. Ah, tá mentirando, mas o seu carro passou por mim aqui uns 200 vezes mais rápido que a minha moto, velho. Claro, ele tem bastante arrancada. Não, mas na frente ficou 400, tranquilo, velho. Não deu nem pra chegar, velho. Ih, eu acho que o cara do carro ganhou, o cara do carro ganhou, o cara do carro ganhou. O cara do carro ganhou, mas não é 300 e pouquinho isso aí, velho. Vai pagar, vai pagar, vai pagar. Vai, daí, daí. Vai cobrar, irmão. A parada foi 300 e pouquinho e você foi 400, irmão. Não, não, foi 300 quando tem 5 que pegou. Não, não pegou 300 e 45, velho. A minha pegou 360. Olha o que eu tava vendo, foi. O cara do carro tá certo, o cara do carro tá certo. Tá certo, o caralho é quem te chamou aqui, moleque, do caralho. Vai, tem que pagar, hein. É, irmão, vai pagar, vai pagar. Você vai pegar a mesma moto que nós aí e vai fazer o teste, irmão. Esse aí pegou 400, irmão. Olha, olha, escuta só. Pelo menos 100zão foi te pagar, então. 100zão, caralho, tio. Você pegou um carro que pega 400, irmão. Tá apertando, e agora, agora? Ô, na parada, eu chamava a polícia, eu chamava a polícia. O cara do que pagou, eu chamava a polícia. Chama lá, chama lá, chama lá, que ela tá o número aqui. É, eu chamar a polícia por quê, viado? Idiota do caralho mesmo, né? É, eu chamava a polícia clandestina, porra. Isso parece que é burro. Não, mas, ô, na moral, peguei 300 e 45 na... Não pegou, mano. Seu carro tá muito mais rápido, mano. Não tem ar, cara. Caralho, a arrancada dele é forte, entendeu? É, então, mas não pode, não pode, mano. Infelizmente, não pode. Pode sim, pô. Não pode, não pode. Claro, pelo menos 100 mil. É... E aí, rapaziada? Isso daí, hein? Ô, senhor oficial da polícia, hein? Então, deixa eu explicar a situação aqui. Cala na boca, irmão. Cala na boca, deixa eu explicar isso. Cara, quem tá parando aqui, tão querendo me roubar essas porra aqui, tio? Tá doido? Não tem dinheiro não, velho. Falou que tinha 200 milhões. Não, cês são... Aí, cês tão querendo me roubar por causa de mim. 200 milhões, louco. Esse, ó. É, Ramiro, é, cara aí. Esse cara é doido, tio. Pode só ver pra mim, desce todo mundo aí. Certo. Nossa senhora, mano. Olha a merda que deu, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu não tô acreditando nisso, não. Olha a merda que deu. Do veículo aí, filhão. Ué, graças a Deus. Encosta perto de seus amigos aí. Certo, certo. Amigo não é meu, não. Certo, mais tranquilo. Nem com isso. Se afasta da moto aí, cidadão. Tá com algo de legal aí? Certo, tá revistando aqui, então. Eu vou tá revistando o senhor aqui, viu? Tranquilo. Tá certo, pode abaixar a mão. Olha pra mim e tira esse capacete aí. E atrelaça os dedos aí. Certo. Faz o seguinte, ó. Fica do lado do rapaz ali, abaixa a mão e estrelaça o dedo. Você também, velho. Tá com algo de legal? Claro que não, senhor. Tira o capacete aí. Claro. Se tiver. Eu vou tá revistando o senhor aqui, viu? Claro. Certo. Olha pra mim. Faz o mesmo aí. Atrelaça os dedos aí. Ok. Faz o mesmo aí do senhor ali. Não é cruzar os braços, é só os dedos. Você sabe o que... Sabe isso daí, não? Oi? Fala de novo. Atrelaça os dedos. Sem apontar o dedo. Pra ver corrida aí, qual moto pega mais velocidade, o carro e tal. Daí, aquele senhor de preto ganhou. Esse cara aqui não tá querendo pagar. Isso é mentira. Eu vim pra assistir. Eu tava aqui pra assistir. Esse maluco aqui chegou do nada. Ô filho, primeiramente você abaixa o tom de voz aqui que ninguém tá desrespeitando o senhor. Sim, mas desculpa. Perdona, não. Você tá me escutando? Sim, tô escutando. Então você se põe no seu lugar. Falou, fala mais calmo, um de cada vez. Desculpa, desculpa. Sim, sim, perdão aí. O senhor tava correndo ou o senhor de bermuda? Eu não. É, então os caras tão loucos aí. O senhor, explica a situação pra gente aqui. Não, então eu fui fazer a curva aqui pra poder virar aí pra cidade. E aí fechou as duas motos e o carro aí eu fiquei meio assustado. Mas eu acho que o senhor me tava vendo pra lá. Ah, nem que eu tava conversando aí. Sim, então eu achei que aí se tem um lugar lá. Calma, calma. Onde cada vez, filho? Tá bom. Exatamente. Aí depois que ele virou aqui e conversou. Não se mova. Fica no seu lugar, cara. Perdão aí, perdão aí. Aí quando a gente fez a curva aqui, aí quando começou a conversar aí já amenizou. Mas aí eu pensei que fechou rapidão, né? Eu achei que alguém ia querer me pegar. Sim, sim. Aí a gente voltou pra cidade. É que no caso, quando a gente chegou, o senhor afirmou pra gente que tava acontecendo. É, então, mas aí eu tomei um susto, né? Fechou do nada. Aí eu chamei a atenção dos senhores pra parar aqui, né? Pra poder revistar. Senhor, senhor, senhor. Certo, senhor. Uma questão só. Como é que nós três vamos te assaltar ou te sequestrar de alguma forma, sendo que nenhum de nós três tem algum tipo de coisa que possa te machucar? Exatamente, por isso que eu falei pra eles chamarem atenção. Vira pra mim aqui. Primeiramente, o rapaz ali não é vidente pra saber se você tá armado ou não. Não, eu sou trouxa, meu caralho. Você é novato, hein? Tá coisindo aí no bolso. Possivelmente, a mente aqui é alta. Tá coisindo no bolso. Ele ficou assim com medo, porque pelo que ele falou aí, o senhor cercou ele. A questão é, você tá mentindo, mas tudo bem. Tá, e qual que é o motivo disso? Não é só trouxa, explica aí pra nós. Qual que é o motivo do senhor ter cercado ele? Eu não cerquei ele, eu tô te explicando. Os caras estavam batendo corrida entre a moto e o carro. Sim, sim, desculpa. Eles estavam aí, os braços, ok. Eles estavam aí, eu vou fazer uma corrida. E eu tava aqui assistindo a corrida pra ver quem ganhar e ter que pagar, entendeu? Aí, tipo assim, tá... Aí esse cara que chegou do nada, não tem nada a ver com esse cara, não. Aí a gente tava correndo, aí você tava atrás correndo também pra assistir, é isso? Tá, então possivelmente o senhor estava em um racha. Eu não, eu só tava assistindo. Esses dois aí... Eu tava como se fosse uma torcida, se é que me entende. Ah, tá, torcida 300, 400, você tava pegando. 300, 400, eu tava menos de 200, você que tava correndo aí. Estrela seus dedos aí, filho. Certo, certo. Bicho cabaço do caralho, velho. Ih, alguém não tem problema. O senhor aí também tá participando. Tá com a RG no bolso aí, né? Não, eu acabei de chegar. Conhece o senhor. Eu só tava... Me deu a RG aí, por favor. Certo, certo. Tá a moto do senhor? É, certo. Certo, dá. Sou Tonhão, né? Deixa eu ver lá. Ah, os três... Os dois policiais já falam do meu nome. O senhor tem que passar de pela justiça? Que que é, senhor? O senhor tem que passar de pela justiça? Não, senhor. Tô, tô. Certo, certo. Vou tá averiguando. Ô, Steve, verifiquei pra mim aí. Essa moto não é minha não, ó. É aquela ali, ó. Identidade é 61QGG771, por nome de Tonhão da Silva. É minha identidade aí não, senhor, pra falar pra todo mundo aí? Não entendi, ô, cidadão. Identidade pra falar logo pra todo mundo, eu vi aí. Tem algum problema? O senhor tá devendo alguma coisa? Ó, se eu falar na frente de quatro pessoas aqui que eu nunca vi, fica meio estranho. Quatro, não, hein? Tem quatro, né? A gente tá em três. Tá em três. Faz o seguinte, filho. Se ouvir, eu tenho um ouvido bom, então, hein? Como é seu teu ouvido bom? Hum, sou mal preparado do caralho, senhor. O que é que é essa Lamborghini aqui? A minha. O senhor tá adreçando aqui, tá? É, o seu. Olha o senhor, olha aí comigo aí. Liberado, senhor? Aí, a do cara, ele não fala não, é só a minha, tá ligado? Vem aqui dessa vez. A minha ele fala pra todo mundo. A gente pode ter se liberado aí, senhor? Não tô ouvindo, né? Que esse cara tá falando aqui do meu lado? O senhor é um cidadão da... Qual moto? Essa moto aqui é branca, senhor. Certo, ela tá aberta? Acho que sim, senhor. Então, vem aqui, vamos verificá-la aqui. E essa tá sem placa, né? Bonito. É, senhor. Não sei se eu fico sabendo da tempestade que teve aí há pouco tempo aí. Acabei perdendo a placa. Certo, você tá liberado. Pode seguir viajando aí. Correto, senhor. Bom trabalho. Mano, eu vou pegar esse moleque. Segunda vez já. Que bojo. Moto roxa, mano. De boa. Esse moleque não vai longe não, velho. Caralho, velho. O maluco é doente, cara. Falando que eu tava... Não, eu vou pegar aquele moleque lá, tio. Vou pegar aquele filho da puta lá. Móca ventada, caralho. Vai devagar, vai devagar. A rota tá atrás, tá ligado? Não vou devagar. Não, não. Eu vou pegar aquele moleque, velho. Moleque. A rota tá aqui atrás, velho. A rota aqui é 100km por hora, né, rota? Caralho, é impossível que ela vai ficar aqui atrás de nós até chegar lá, velho. Meu Deus do céu, mano. Vai demorar, hein, tio. Meu Deus, mano. Vai ficar vindo atrás mesmo, velho? Ah, eu vou encostar aqui, meu celular. Fazendo um toque aqui no celular. Beleza, beleza. Deu nada. Ele tá querendo parar o carro do cara lá na frente, ó. Ó, ó. A rota, mano. Vamos chegar um pouquinho mais pra frente. Ah, lá, lá. Mandou encostar, velho. Minha mãe do céu. O cara acabou de ser bordado ali, velho. Vai parar eu também, quer ver? Ó, dá uma fechada do caralho. De novo, velho. Desce, desce, você também. É, senhor. De novo, senhor. Senhor, acabamos de ser abordados pelo exército ali atrás, senhor. Porra, de novo, esse cara de novo, velho. Vai, esteja ali pra parede ali, porque o outro ali tava mais caralho. Aonde, aonde? Não, ali na parede ali, ó. Que isso, senhoras. Tá bem seguro, ainda bem a cidade. É, pô. Vamos te revistar aqui. Meu Deus do céu, mano. Três abordagens, velho. Se abordar, se abordar, não vai ter nada de mansão. Ah, então, mas é porque a gente tem que trabalhar. Quem tá amascarado aí? Quem tá amascarado? Não sei quem tá amascarado. É complicado, pô. Só vou tá dando uma olhada rápida no carro de vocês aí e vamos tá liberando vocês. Ué, o exército não faz esse trabalho, não. Pode brancar, autoriza a verdade, né? Ah, o que, senhor? Vou tá dando uma checada aqui nesse meu. O carro ali, ó. Tá liberado aí, o carro. Ouviu? Ouviu. Vem embora. Ok, senhor. Que bom disso. Tô liberado também, senhor? Tá liberado todo mundo aí. Obrigado aí. Que pariu. Caralho, três abordagens, mano. Eu vou pegar esse moleque dessa moto roxa, velho. Tenho certeza, esse moleque. Vou pagar 100 mil vou pegar esse moleque. O louco mesmo, né? Vai meter o louco. Ah, o alhaço é sumir, mano. Pra você vazar. Esse moleque vai sumir, velho. Ah, tô lá no flúor, vou pagar ele. Não, esse aí já não vai ficar mais em pé, não. É, mas ali sobre... Ah, o quê? Sobe o rastro ali. É, realmente, mano. O meu carro não pegou 400, ele pegou 360 no máximo na sumida. No caso da arrancada, tá ligado? Não, mas foi estranho, mas... Não, não. Eu até deixo que eu dou uma volta nele se quiser. Mas... De final, quando ele pega a rastro, ele pega 340, 345. Pode crer, pode crer. Não sei se não foi, não. Não, depois a gente dá uma conversada disso aí, mano. Tem que pegar esse moleque aí, velho. Cagueta assim, tem que rodar, mano. É, na moral. Você conhece alguns contatos? Cara, é. Ah, de ótimo não, tá ligado? Pode crer, eu vou dar um jeito de arrumar alguém. Vou pegar esse moleque. Trânsito, qualquer coisa, me chama, hein. De boa, de boa. Esse carro aí tá à venda? Ah, dá pra negociar, né? Quanto é que você pagou nele? Ah, eu paguei 500, mas a brindade do 6 milhões. Quer dar uma volta nele, pra que ver? Depois, depois eu dou uma falada disso aí, mano. Eu quero pegar esse moleque, senão ele vai sumir, mano. Pode seguir, pega o meu contato. Calma aí. Fala aí. 670-816. E qual que é o seu nome, mano? Pode chamar de vinho. Chamar de quê? Vini. Vini. Meu Deus, olha a polícia aqui, velho. Ok. Valeu, valeu, valeu. Tá lento? Desculpa aí, senhores. Só peguei o contato, rapaz, aqui. Certo. E ali, vai. Caralho, moleque. O polícia chegou na hora, velho. Que merda. Já tá fitando, já, mano. Lá pra porra, mas quarta vez não, né, velho? Ô, se for quarta vez, eu vou ficar puto, velho. Lá, 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 lá. Foi minha casa, né, seu policial. Por favor, ele vem atrás de mim, não. Nem sei o que eu botei ali, mano, no contato do moleque. É vinho, o quê? Vinho é lambibola, tá, lambi. Lambi de Lamborghini, é pra me entender quem é. Mano, eu vou pegar esse filho da mãe, velho. Tomara que tenha alguém aqui pra me ajudar. Não é só eu que posso pegar o cara, né, mano? Corre. É até fazer uma coisa certa, cinematográfica desse moleque, velho. Jogar ele de cima da ponte de uma montanha de um milhão de quilômetros a quadrado de cima, velho. Pegar um avião e jogar ele lá de cima, tá ligado? Esse é o objetivo. Mas aí tem que ter uns moleque aí pra pegar ele. Cheguei aqui, tem uns caras aqui já, ó. Tem uns caras aqui, mano. A porra do Pedro some, mano. Nunca tá mais aí, velho. Opa. Precisando de alguma coisa aí? Perguntar ao chefe de vocês, tá aí? Hã? O chefe tá aí de vocês? Deixa eu ver aqui, passa no radinho. Tranquilo. É foda, mano. Qual que é seu nome? Fala com a Tonhão, mano. Fala com a Tonhão. Carre maneirinho isso aqui. Tem um trouxa... Tem um cabaço ali dançando ali embaixo, mano. Da casa? Como aquilo? Ô, seu Tonhão. Eu? O rapaz ali tá vindo falar com você aí. Parece que não tá não, mas ele vai falar com você aí que não tá sabendo de um negócio. Tranquilo, tranquilo. Opa. Fala aí, seu Tonhão. E aí? De boa? Tranquilo. Fala, se precisa de alguma coisa, só chama aí. Pode crer, não. O rapaz ali falou que o... Acho que o Pedro não tá aí não, né, mano? O Pedro tá não. Ele tava a 1 de tarde aí. De noite. Mano, que porra aquilo ali do lado daquela casa ali, mano? Aonde? Ali, de baixo daquela casa na frente ali. Eu não tô vendo nada. Eu tô vendo uma perna ali, porra. Não tô vendo nada. O que, mano? Ah, eu tô vendo ali uma sombra, acho que é, não é? Sombra o quê, mano? Que porra aquilo ali, velho? Cadê? Ali? Oxê. Tem um buraco nessa casa aí, velho? Tem aqui um buraco aqui, ó. Ah, não. Vem ver que porra é isso aqui. Vem aqui, vem. Olha, vem ver. Ah, eu quero nem ver, mano. Acho que tem um buraco ali. Deixa quieto. Porra aí, velho. Retardado do caralho. Então, eu tava querendo fazer uma parada aí com a mulher. Ah, chegou o cara ali. Então, é o seguinte, velho. Tem um cara aí que eu tava querendo pegar, velho. Eu tava até porque não pagasse 100 mil. Só pra alguém daqui pegar esse cara pra ver, velho. Você tem o nome dele? Eu tenho a moto. Ele tá com a moto roxa. Uma BS1000 roxa. Tá todo de preto. O moleque é todo alteradinho, tá ligado? É meio metidinho do caralho. Não, demorou. Calma aí. Deixa eu passar o radinho aqui rapidinho. E já vou falar pros caras, pé atrás, dá comigo lá. Rapidão. Tranquilo, tranquilo. Fala aí, padrinho. Fala aí, quer pegar esse cabaço. Fala aí. Pegar umas paradinhas aí. Demorou. Atende, Leia. Atende, Leia. Fala aí. Ô, o cara ficou de separação. Ah, essa titãzinha vermelha, velho. O cara não tinha um titã dessa também, velho. Deixa eu ver a placa desse carro, velho. 54, né? Essa aqui não. Era 15. Porra, eu tô doido. Eu vi um carro descendo ali, mano. É, o... O que era, hein, Kiko? Aí, pra você dar uma ponta de pique. Filô, fala aí. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É, irmão. Pode falar aí. O que você tá querendo com o chefe? Não, eu queria falar. Eu vou dar um papo com ele aí. Que ele ia tentar me ajudar. Atrás de um filho da puta aí. Que caguetou os outros aí. Hum. Tô mesmo. Aí, vê se ele podia me ajudar aí, mano. Que vem atrás do cara sozinho é urso. Tô ligado. Passa essa mensagem pra ele, sim, mano. Pode ficar tranquilo que eu vou passar pra ele. Tá ligado? Senão o cara vai sumir, mano. Ele tá ali na cidade ali, velho. Ele tá na cidade? Você viu ele, por acaso? Sabe quem é? Viu, mano. Foi agora. O cara... A polícia me abordou três vezes, velho. Em 20 minutos. E nas três o cara tava me caguetando. Falando um monte de merda ali, velho. Quase que eu fui preso por causa desse trouxa, velho. Você pode passar as características dele aí pra nós? O cara tá com uma moto igual a minha, só que roxa. Tá todo de preto. Tem uma vozinha... Tá ligado? Tá ligado, irritante aí. Fala alto pra caralho. Meu filhinha? Hum, mais ou menos. Mais ou menos. Ah. Aí tá com isso aí, mano. Não dá pra ver a placa, porque tá sem placa com a moto dele. Tranquilo. O último lugar que você viu ele aí, se fala pra nós. Foi na retona aqui da avenida. Ah, ele veio na direção da cidade aí, mano. Provavelmente ele tá ali pela praça. Na região da garagem, ele deve tá? É, ele deve tá por ali, que ele tava por ali. Ele ficando não tá lá pra cá com a motona dele aí. Igual a minha. Eu vou passar a mensagem pro chefe aí, e a gente vai chamar os parceiros pra ir atrás desse moleque. Demorando. Se a gente achar ele, qualquer coisa, a gente chama aí, beleza? Aí você vai... Não, se pegar ele me chama, que eu tô... Ele tem o seu número lá no mensagem. Eu vou ficar em cima do prédio, mano. Tranquilo. E vai ficar aí na cidade aí? Tô, vou, salve, dá um toque aí. Beleza. Você já tem meu número, não tem? Tenho até. De boa, de boa, velho. Aí, se pegar ele aí, mandou sem pau aí, velho. Tranquilo, sem problema. A gente vai procurar ele aí, beleza? Tranquilo, valeu aí, velho. Valeu. Ah, nossa. Esse moleque tá ferrado, tio. Mas tem que ser rápido, que cês sabem, né, mano? Se a gente não fizer isso rápido... Ah, nem ferrando, mano. Se a gente não fizer isso rápido, mano, cara suma, velho, né? Vai lá atrás dele, lá, porque eu tô te avisando. De boa, de boa. Bora, vambora. Vamos esperar, mano. Deixa ele ir atrás, mano. Esse moleque vai sumir, não, velho. Vou pegar ele. Vou voltar ali pra cidade e ver se a gente acha ele. Não é ele aqui, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Tá, porra. Moleque, vai e volta, mano. Ele tá por aqui, mano. Tô ligado. Meu Deus do céu, mano. O cara encostou na minha moto, velho. Ainda bem que eu tava devagar, velho. Cadê o cara? Nossa senhora, ainda bem que eu tava devagar, velho. Quase que eu morro aqui pra destroço. Olha o moleque ali, ó. Da moto ali, ó. É aquele moleque ali, eu acho. É ele mesmo, é ele mesmo. É aquele ali, ó. A gente pagou lá depois? Não. Pra se furar o olho, né, velho. Esse aí, vai embora, mano. É complicado. Tá sem placa, tá sem placa. Motinha roxa, pá. De boa. Vou falar pros moleque. Não tem um papo aqui pro moleque. Ele tá aqui na garagem 2, tá bem? Ele tá aqui na garagem 2, tá bem? Ele tá aqui. Mano, eu vou pegar esse moleque do caralho, hein, velho. Mano, o cara te meteu uma atropelada, velho. Ah, só me dá aí, moleque, cara. Não sabia não. É aquele ali da moto ali? Não, é aquele moleque de preto que acabou de falar ali. Ah, de preto demorou. Já sei pela voz aqui. Talvez pela cidade dá pagão, que vai dar pagão. Agora ele vai dar blackout aí. De boa, de boa. Quando eu voltar, não vai atrader. Mano, é que me deu um chute, mano. Olha essa porra aqui, ó. Mano, eu nem vi. Ô, que é isso? Caralho. Faça uma vez, vou meter a porrada na sua cara, hein, moleque. Ô, para de se bater aí, mano. Para de se bater aí, mano. Na minha visão, nem venceu. Passou aqui dando um chute nos outros, porra. É, mano. Tu deu mó chumbadão nesse cara aqui mesmo, velho. Tu deu mó chumbadão nesse cara aqui mesmo, velho. Eu não vi que porra. Relaxa. Viu, não? Como é que alguém não vê um chute nos outros, mano? Tá doido? Caraca. Ô, mano, pede desculpa... Não, pede desculpa pra ele. Vai, pede desculpa pra ele. Pô, meteu mó chumbadão mesmo que eu vi. Ô, desculpa aí, porra. Tá tranquilo, mano. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí o quê, mano? Pera aí, pera aí. Deixa eu dar um abraço assim. Nossa, caralho. Um beijinho, então. Pera aí. Vai tomar o autorretão, mano. Você vica com perigo, mano. Caralho, mano. Mano, que louco da porra, tio, né? Me deu um chutão, velho, do nada. Ah, falar com o rapaz ali, mano, que o... Que tem um rapaz que vai levar ele lá pro deserto, mano. E assim que ele levar lá, eu vou dar um toque pra ele. É, né? Só que ele tá na... Não sei aonde, ó, pera. Ele ficou ali dançando. Acho que ele... Tá dançando, tá feliz ali. Deixa quieto. Aí você fala pra ele aí. Tá quieto. Ah, eu falo pra ele aí. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, dá um toque aí. Você deu uma reiniciada, guys. Então eu já troquei de roupa. A moto já tá de outra cor aqui, né, mano? Os caras não me identificaram, né, mano? Vai que ele vai querer ir lá na outra favela e falar com os caras também pra me pegar. Cê é louco? A gente já se previne. Eita, porra! Caralho, caiu do nada, velho. Isso aí foi medo, né, velho? Quando eu passo assim, os bichos começam a cair pros lados, assim. Assim mesmo, mano. Passou um motão ali agora. Aquele cara, tá ligado? Do carro. Ele vai levar ele lá pro deserto, mano. Assim que ele conseguir, ele vai me dar um toque. E aí, mano... Aí já era, né, tio? Aí eu já volto com vocês aqui, mano. Uma hora ou outra a gente vai pegar ele, tio. Calma aí. Ó, tocou o celular. Calma aí. E aqui foi... Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar. Vamos esperar ele aparecer, mano. Vamos lá, vamos lá. Quarta batida. Vamos lá. Eu vou ficar parado, ó. Quarta batida de hoje, hein. Ó, ó. Senão vai ficar verde de boa. Vamos lá, garota. Quarta batida, vai. Vamos bater esse recorde. Vamos lá. Vamos bater esse recorde. Vai, 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 vai. Ah, você que era agora, mano. Tá louco, tio. Os caras passaram direto do nada e fez curvinha, velho. Já falei, pronto. É a quarta vez, velho. Tô esperando, ó. Ainda, eles tão perto, eles tão perto. Tô esperando os caras dar o toque aqui pra pegar o cara, velho. Assim que eles pegar, mano, já era, tio. Eu ia trocar a cor da minha moto ali pra ficar parando de trocar a cor, mano. Deixar uma cor definida já. Se não ficar chato. Vamos lá, a polícia, ó. Eita, passou. Tá, volta aqui. Os moleque tão indo atrás do cara. Os moleque desse rapido tenta pegar o cara. Eles lá do morro, lá. Lá do morro, esses moleque. Uma hora ou outra eles pegam eles. Esse bicho não vai tão longe, não, velho. Tô vendo que com o cara da Lamborghini, vai ser ele conseguir ver o cara, velho. Eu dou toque pra eles. Caralho, tem um cara caído ali atrás, velho. Bela moto. É, tu também, pô. Caralho, ficou maneirinha aí. Ele tirou um monte de coisa da moto, velho. Ela ficou mais fininha, a mesma moto. Só que a daí ficou mais fina, velho. Olha aí, chefe, tranquilidade? Tranquilo. Caralho, os caras de moto ali. Caralho, fazer umas trilhas e... Foda-se, eu te perguntei nada. Olha ali, irmão, os caras passando. E, padrinho, se você ver um cara numa Hornet aí. Acho que tem duas Hornets. Cê avisa no meu celular aí, por favor aí. Tranquilo, tranquilo. Tem duas Hornets aí. Duas Hornets? Aham, duas Hornets. De calça laranja. Uma prata e uma marrom. Uma prata e uma marrom. Esse cara tá de calça laranja. Tá de laranja? Acho que eu vi esses caras agora aí. E máscara branca. A polícia faz lá. Sem querer me intrometer, mas... O cara... Eu vi esses caras aí. Eu vi esses caras, velho. Ainda pilotei eles, moleque. Acho que eu vi esses caras de laranja, mano. A polícia vai atrás do moleque lá. Olha o capacete brilha. Essa porra tem LED. Os moleque burro da porra, velho. Os caras só vão na polícia ali, os caras tudo... Não, ainda bem que eu deu um papo pros caras, senão ia pegar aqui. Tudo se fudir ainda, falando com os caras. Agora a rota foi atrás, você vai pegar os moleque. Puta que parada. Não pega não, pega não. Não pega não, aquela moto é muito rápido. Vão lá pro morro, eles não sobem o morro não. Pode crer, pode crer. Minha mãe do céu, os moleque tava atrás... Olha ali o outro ali, jogando fumaça na cara do outro. Nossa, velho. Briga de fumaça, velho. Foi o cara que eu dei um retom ali na garagem, ó. Certeza, ó. Mesmo um tênis e roupa, velho. Dá pra ver de um pouquinho de longe aqui. O cara trouxa da porra, mano. Mano, a polícia foi atrás dos caras, velho. Ó, um ali embaixo parado. Tá, velho. Vamos esperar, vamos esperar, mano. Bora, o outro alguém vai meter um contato aqui pra mim, velho. Aí a gente vai atrás. Eu não sei quem vai ser o primeiro. Seu cara da Lamborghini é os caras de vermelho aí. Mas eles estão atrás de outros caras também. Vamos ver, vamos ver. Ó o moleque ali, ó. O moleque tá ali atrás, ali, ó. É. Cidadão, desce da moto. É, quarta vez. Vamos lá, vamos lá. Mão na cabeça, velho. Senhor. Problema, senhor? Tá com algum B.O. aí? Não, senhor. Não? Tem passagem? Não, senhor. Quarta vez aí no meu rosto. Eu tô tentando, senhor, então. Sim, senhor. Provavelmente aquele moleque de moto parou vocês e falou alguma merda. Positivo. Não, é sempre assim. É o mesmo cara pela segunda vez, por favor. Tá tranquilo. Certo. É, pode ir abaixar a mão, tirar o capacete e cruzar o braço e virar de frente pra mim, por favor. Sim, senhor. O senhor trabalha com o quê? De tudo, senhor. Então, ele falou pra gente que o senhor tava oferecendo algumas coisas legais aí pra ele. É, então. Ele falou a mesma coisa pra frente do exército, na frente da rota. Que na realidade, em meia hora, a quarta vez que eu sou parado e a terceira vez por causa dele. Ah, entendi. Aí tem que deixar alguma decisão, exatamente. Oi, Chive, você tá suando a viatura aqui pra não tá correndo risco de bater aqui, por favor. Esse moleque vai se vir aqui. Acompanha aqui, por favor, cidadão. Sim, senhor. Se eu procurar aqui embaixo dela, não vai ter nada, não. É, então. Vamos falar pro senhor, já é a quarta equipe, aí vocês não vão ver nada. Pode procurar, não. Certo. O negócio é que esse cara tá fazendo denúncia errada toda hora aí. Oi, oi, oi. Tenha, sim, senhor. Tá com sua identidade aí? Sim, senhor. Dê ela aqui pra mim, por favor. Muito obrigado. Esse moleque empurrou. Tonhão da Silva, certo? Sim, senhor. Então eu vou tá verificando aqui o modelo da placa aqui do veículo. Aparentemente aqui tá sem placa, né, seu Tonhão? Sim, senhor. Então eu fui lá na mecânica agora só que tá cheio pra botar a placa. Então, mas não pode andar sem placa, não. Vou ter que verificar aqui se a moto é sua pelo número de registro, certo? Com o chassi dela. O número do chassi dela é 24, correto? Vou tá verificando isso aí do senhor mesmo. Rapidinho. Ok, senhor. Pá, puta que pariu. Vou pegar esse moleque, véi. Nossa senhora. Capê, Copom, verifica aqui pra mim, por favor, a moto modelo S1000. Ai, ai. Eita, porra. Número chassi 24. Certo, Tonhão da Silva. Tonhão da Silva. TKS, Copom. Tá certo aí, ô, seu Tonhão. Desculpa ali pelo acidente. Mas a gente vai tá verificando ele aí. Mas aí esse rapaz toda hora vai mandar alguém me parar, vai continuar assim? Não, não. A gente vai avisar aqui no Copom que tem uma pessoa falando aí, passando uma denúncia errada, certo? Se a gente tiver vendo ele aí de novo, pode ter certeza que a gente vai tá conversando com ele um papo sério aí, porque se eu entrar na justiça aí, pode até dar B.O. pra ele, entendeu? Isso aí, ô, seu Tonhão. Certo, aqui sua identidade. Obrigado, senhor. Caralho, de novo isso aqui, né? Uma boa noite aí, né? Quase de manhã já. É, bom, quase um bom dia pros senhores aí. Bom trabalho, né? Exponha da polícia militar. Ah, vou pegar esse moleque, véi. Ah, idiota. Não vou falar com você agora não, mano. Primeiro eu quero pegar esse moleque. Ah, tem um helicóptero da polícia em cima de mim, mano. Um helicóptero da polícia em cima de mim. Vai ser difícil fazer esse negócio agora, hein, véi. Vou pegar esse cara, hein. Olha o helicóptero da polícia ali, ó. Ali atrás já mandou um cara encostar. Eu nem vou por ali, mano, que eu não vou ser parado pela quinta vez, na moral, véi. Isso não, é uma foto de sinal também. Vambora. Nossa, mano, eu vou pegar esse bicho, na moral, véi. Vou descarregar minha arma nele, véi. Olha a motinha roxa ali, ó. Oi, irmão, é tu? Tu aqui, ó. É tu? Ah, fala aí. O maluco lá eu não achei ele, véi. Eita, ele já me achou, já cagou de novo a polícia e por isso já me parou. É? Porra. De novo, véi. Ele tá por aí, mano, ele tá por aí. Pois é, eu acabei de falar com ele, ele nem para, tá ligado? Ele vai dar pra casa. Não, vou descarregar, por que eu vou pegar ele? É normal, né, uma forma. Pô, e aquela grana lá? Consegue ela? Não, o foguete tem que pegar esse moleque. Ah, mas igual, do rastinho lá, né? Era, é, é, é diferente. Não tá, mas primeiro é só pegar esse moleque. Ah, vai que eu te ajudo aí, vai que serve pra polícia, hein. Hum, não dá nada não, pô. Daí dá ruim pra mim, hein. Não dá nada não, pô. Fica tranquilo. Pô, falando nisso, eu não sabe se tem TF, eu tenho, ó. Eu quero ver se tem como comprar aquela sola automática, tá ligado? Cara, eu vou lá dar uma rajadão, tipo, misturadora, tá ligado? É, pode crer, ó. Deve ter um ali, mano. Acho que eu já vi uma entrando negorinha, véi. Pois é, vou ver ali depois. Vê lá, vê lá. Mas aí, né, que tá ligado? Vou te dar 50 mil low-paw, vou te dar, mano. Vou te dar o caralho de dinheiro, mano. Quero pegar o idiota, mano. Eu acho que vão pegar o cara, mano. Olha lá. Acho que eles vão pegar o cara, mano. Eu falei pra eles que ele tá bem dentro da loja de roupa ali, véi. Eu não sei se é eles ali, ou se é outros, mano. Tá aparentando que é outro, véi. Nossa, quase que eu faço nó vermelho, véi. Deixa eu ficar parado aqui, né. Quase que eu faço nó vermelho nessa porra, véi. Costa aí. Tá o que, senhor? Costa aí. Costa aí, senhor. Meu Deus do céu, mano. Só tem eu nessa cidade, véi. Eu tô aqui, pariu, mano. Tô na cabeça. É o mesmo cara que me parou, ó. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tem alguma coisa ilícita aí com o tio? Não, senhor. É quinta vez, não. Tem, não. Quinta vez? É, quinta vez em 45 minutos. Aí, vou ver se bato o recorde hoje. Ah, positivo. Tá revistindo aqui, senhor, que... Sim, senhor. Não fiz nenhuma abordagem pro senhor. É, é o mesmo cara. É o mesmo cara que me abordou. É, eu vou botar de novo. Deixa eu baixar a mão pra mim, tirar o capacete e apresentar o EG, por favor. Sim, senhor. Carai, mano. Impossível isso aqui. Alguém já tomou mais batido que eu, véi. O senhor, Tonhão da Silva, por ti. Exatamente, senhor. O Tonhão, vou estar verificando seu nome aqui no copom e já retorno contigo aqui. Correto. Ai, 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 mano. E aquele cara de roxo ali, acabou de passar, véi. Aquele cara de roxo agora. Eu vi ele todo de roxo. É ele que é o cara que a gente tem que pegar. Cabace. Eu vi ele trocando de roupa. Tá construção no meio de LX, você tá te entregando sua EG aqui pra pegar aqui. Correto, senhor. Tá brigando sua moto aqui, tá de trancar dela? Tá, sim, senhor. Cara, tá tudo de roxo. Tudo New EG? Eu tô verificando a moto do mesmo. Com certeza. Lá não, você já foi preso alguma vez? Não, senhor. Tá New EG, se o mesmo pode estar liberado aí. Só indica, vou botar uma placa nisso daí, né, sim. Sim, senhor. Com a modificação aí. É que eu fui lá agora, fui na direção da mecânica lá. Tava cheio agora, não tem ninguém? É, moto reciclomprada, né? Sim, senhor. Tem que colocar a boca. O senhor tá liberado aí? Isso foi uma botagem de rotina aí da Polícia Federal. Correto. Espanha das mesmas e tenha uma boa tarde aí. Se o senhor puder falar pro pessoal como eu tô aqui, porque eu acho que eles vão parar de novo. Cada cinco minutos. Pô, gente, vou avisar pro copão aqui. Com a rádio, senhor. Muito obrigado aí. Tô com a parada aí. Ah, porra, véi. Meu do céu, mano. Toda hora ser parado é foda, véi. Alguém tá mudando a mensagem aqui. Vambora. Falei pros caras que ele tá todo de roxo. Porra, na moral, alguém tomou mais batido do que eu, mano. Eu acho que não, véi. Eu acho que eu vi que ele mora ali naquele prédio ali. Eu acho que ele tá aqui nesses prédios aqui, véi. Deixa eu passar aqui por trás rapidão. Só pra confirmar, véi. Eu acho que ele tá aqui. O que é que ele tá falando comigo, mano? Ah, o... É um trouxa aqui, mano. Vou dar uma localização aqui. Enquanto os caras tão procurando lá, acho que ele tá querendo falar alguma coisa comigo aqui. Mano, o cara mora nesse apartamento aqui, eu vi. O cara mora nesse apartamento aqui, mano. O cara abaixo tá de helicóptero. Mano, olha essa ideia. O moleque tá de helicóptero. Eu quero ver onde que ele vai pousar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, hein. Vamos ver. Vamos ver se ele é o gênio. Ó. Olha como é que tá o helicóptero do moleque, véi. E que esse porra tá de helicóptero, véi. Calma aí. E o outro falou pra de par. Que porra. E aí, mano? Você vai pousar aonde isso aí, véi? Vai ficar parado aí. Meu pai do céu, véi. Caralho. Vai pousar aonde, mano? Desce essa merda aí logo, véi. Olha sua mula chamando atenção, véi. Bate nessa porra desse prédio logo, porra. Prontamente ele tá ali. Vai pousar ali em cima ali, ó. Não sei nem se ali pode pousar, mas tá de boa. Pousou o helicóptero aqui em cima, véi. É ali não, não. É uma barata voante, né. Parece uma barata essa porra. Fala, hein. E aí, irmão. Suave? Tranquilo, o que que deu aí? Ah, então, mano. Saí do negócio lá, véi. Nem tô lembrado direito. Saí do que, tio? O que você tá falando? Naquele negócio lá, porra. O que, mano? O que você tá falando, véi? Minha cabeça deu branco aí, mano. Não tô lembrado de nada, tá ligado? Ué? Se você não tá lembrado de nada, até agora não tem de nada que você tá falando. Então, caralho. Vamos dar um rolazinho. Rolazinho de quê, mano? Sei lá, mano. O que eu posso te falar isso? Eita, porra. Que isso, que isso, que isso? Que isso o quê, véi? Você não tá ouvindo tiro, não, mano? Tá surdo? Tira esse capacete aí. Não, não dá só capacete. Não tô ouvindo nada, não. Fala aí, que que é. Então, mudei de emprego, mano. Mudei de emprego? Você nem tinha emprego naquela favela, só traficante, porra. É. Não lembro direito essa porra, não, tá ligado? Como assim, mano? Mudei de emprego. Tô legalizado. Você ficou retardado, porra? Caralho de cabeça. Fiquei, mano. Cai. Pendi, foi porra nenhuma. O que que você tá fazendo? Trabalhando agora, pegando vagabundo. Cuidado aí, os caras saber que você tá fazendo isso aí. Não, não, relaxa. Eu esqueci tudo, eu não sei nem quem é. Ué, mas os caras vão saber quem é tu, filho. Mas os caras me deram remédio aí. Não, mas quem esqueceu foi você, não foi nós, não. Não lembro quem é, não, mas não vai pegar não, relaxa. Cuidado aí, hein, véi. Como é que você conseguiu entrar nessa porra aí, se você é cheio de merda aí? É, então. Fiz um rolo. Será que eu não posso escutar? Ah, pode crer, pode crer. Tá tranquilo então. É, só a amizade não acabar já. Tranquilo, pode dar um toque aí. Vou dar um rolozinho de L aqui. Vai morrer fácil aí. O cara era dado morro, entrou pra polícia. Perguntei a ele o que ele fez pra entrar. Fiz um negócio aí. Entregou. Certamente entregou alguém ali, mano. E eu devo estar nesse meio, certeza, véi. Esse bicho aí vai ter que sumir também. Vai sumir, hein, mano. O cara virou policial do nada, assim. Cheio de B, ó. Tá estranho, véi. Esse daí vai sumir, mano. Mano, até agora os caras não pegou o cara, véi. Tipo, não é que tá com uma moto dessa aqui, né, véi. Os caras, ele corre muito, véi. É difícil de pegar. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. E amanhã a gente continua, véi. Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Já tomei cinco batidas. Nunca tomei tanta batida na minha vida em um vídeo, véi. Puta que pariu, mano. Cinco batidas, véi. Eu acho que ninguém nunca tomou isso tudo em um vídeo só, véi. Então, valeu, falou. Deixa o like. E é nóis. Eu compartilho aí pra todo mundo aí. Se inscreve no canal. E virem membros do canal também. Fui. Bom, antes de acabar o vídeo aí, vamos mandar um salve para os últimos membros do canal. e também para os primeiros comentários dos vídeos, demorou? Um salve para Daniel, Fabrício Paulo, Leo171, Lucão Game e Biel Gameplay pelos dois meses renovados, Gordinho de Angra, NC Dominion, Gustavo Porcebon, Xaveco4K, DL, DL Prodzi, e AlissonGW157. Esse aí foram os últimos membros do canal, demorou? E agora vou ver os dez primeiros comentários aqui de algum vídeo, não sei qual. João Pedro, Suco de Fruta, GBLR, Guilherme, Michelin, Emanuel Miller, Andres Francisco, Sávio Gamer, HLZ, THZ28, ManiRP, e Tio Polo. Esse aí foram os dez primeiros comentários de algum vídeo aí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E agora acabou mesmo. Fui. Tchau, tchau.